Pessoal, incapacidade temporária permanente. Bom, o primeiro requisito, né, é bem simples, é você não ter condições de trabalhar, né, estar numa situação aí atestada através de uma perícia médica do INSS ou mesmo, né, dentro da justiça, por um médico, né, que vai verificar que você de fato encontra-se incapacitado, né. Existe diferença aí entre incapacidade, tá, permanente e temporária, né. Enquanto a primeira refere-se, por exemplo, a algo passageiro, né, a segunda, que seria permanente, ela é irreversível, né, impossibilitando aí qualquer retorno à atividade, né, seria o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. A incapacidade permanente, né, ela é um benefício devido a quem está incapaz de exercer qualquer atividade laborativa, a sua ou qualquer outro tipo de função, e não pode ser nem reabilitado. Agora, não quer dizer que a incapacidade também temporária, ela não possa ter um agravante, né, com o tempo, um agravamento de uma lesão ou de uma doença e ela transformar-se também em uma incapacidade total e permanente, né. Nós já cansamos de ver casos assim acontecendo, inclusive conversões na própria justiça, né, que hoje nós já falamos, é muito bem você, antes de fazer um pedido, por exemplo, de converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, existem informações importantíssimas e condições que você deve estar ciente, né, inclusive até da diminuição, né, do valor do benefício. O auxílio-doença, ainda depois da promulgação da reforma da Previdência, ele não teve tanta mudança na questão de cálculos. Diferentemente da aposentadoria por invalidez, a incapacidade permanente, que teve uma perda aí com relação aos cálculos, até de 40% no valor daquilo que se recebia de benefício. Então, vale muito a pena, tá, que você assistiu o nosso vídeo falando, né, com relação a não se aposentar por invalidez antes de assistir esse vídeo. Bom, o INSS também vai começar aí a permitir, né, que você peça aí o benefício de incapacidade temporária de diversas maneiras, né, não é mais só na agência ou pelo portal meu INSS, agora até os correios, né, os funcionários vão digitalizar aí as solicitações e enviar para o órgão, né. Isso vai ampliar também, segundo o INSS, o uso do sistema Teste Médio, né, que dispensa a perícia presencial. E uma dúvida muito grande, né, quem fez cirurgia tem direito ao auxílio doença? Bom, o auxílio doença ele pode ser concedido, né, pelo período de 15 dias e pode chegar a dois anos ou mais. Vale ressaltar que além da cirurgia, outros procedimentos médicos também são considerados, né, por afastamento temporário do trabalho. Portanto, tem direito sim, tá. Agora, o tempo que vai durar o auxílio doença é o tempo que você permanecer incapacitado, né. Agora, chegou-se, por exemplo, no estado onde essa incapacidade, ela não tenha recuperação, nem possa ser reabilitada devido a um agravamento que se tem, né, do diagnóstico, aí é aposentadoria por invalidez, né, desde que o segurado, ele, claro, deseje, né. O segurado não terá direito, por exemplo, ao auxílio doença, né, se a lesão ou o acidente que provocou, né, essa incapacidade foi antes de contribuir com o regime geral de previdência. É a tal da qualidade de segurado, né, pessoal. Vocês já cansaram de ouvir, muita gente não entende. Qualidade de segurado é você ter o problema que incapacitou enquanto você está contribuindo com o INSS. Se você já começa a contribuir com um problema de saúde, uma lesão, uma doença, você não, pode ser que você não tenha direito a receber um benefício. Somente se houver um agravamento e ainda vai ser analisado pelo INSS se vai conceder ou não, tá. Bom, para você pedir o auxílio de incapacidade temporária é simples, né. No portal meu INSS, telefone 135, como nós falamos, na agência de correio, o que você precisa ter? Comprovantes, né, laudos médicos, exames, prontuários, receituários, tudo que comprove aí que você realmente está incapacitado e precisa de um período de afastamento, né. Com relação a ser definitiva, muita gente acha que o auxílio doença, né, 31, o código 31, o código 31, ah, é definitivo, que nem na aposentadoria por invalidez. Ah, o código 32 é que a aposentadoria por invalidez é definitiva. Não, igualzinho ao auxílio acidente. O código 31 identifica que o acidente ou a lesão ou a doença, ela não está relacionada à função desse segurado, ao trabalho desse segurado. Já no auxílio doença, o código 91, ele passa a ser um auxílio doença acidentário, que indica que ocorreu dentro do trabalho e a doença é devido à função. O acidente foi dentro da empresa. Mesma coisa, né, na aposentadoria por invalidez, o 32 indica que não tem relação nenhuma com o trabalho desse segurado e o 92 que o problema ocorreu dentro da empresa, tá. O INSS, ele sempre nega, né, é um dos benefícios mais negados do INSS. Adivinha por quê? Falta de documentação correta, né, o processo de requerimento exige uma documentação informando todas as condições, né, desse segurado, como é que ele está realmente em saúde, as datas que aconteceram, por exemplo, né, a incapacidade. Não é simplesmente fazer o pedido, pessoal, que dá direito. E além da qualidade de segurado, existe carência também, né. A carência é aquelas 12 contribuições. É claro, você... Ah, mas tem doenças que não exigem carência. A gente sabe. Quem tem tuberculose ativa, rancenias e alienação mental, neoplausia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia, mal de Parkinson, todas essas doenças, nós temos o vídeo que nós falamos, inclusive, que foram adicionadas as últimas doenças aí, né, esclerose múltipla, epilepsia, tentativa de suicídio, depressão, ansiedade. Vale muito a pena você assistir esse vídeo, tá? Não é porque você tem a doença que ela pode, por exemplo, aposentar por invalidez ou te dar direito ao benefício. Nós estamos explicando isso. A doença não dá direito ao benefício. Vale a pena você procurar o nosso vídeo e entender lá o que que essas doenças, elas são reconhecidas no INSS, na Justiça, no Ministério do Trabalho. Mas nem sempre elas vão te dar garantia de você ter um benefício, tá? Agora, por que que isso acontece? Assista lá o nosso vídeo, né. Quem está desempregado tem direito ao auxílio-doença? Tem, se tiver dentro do período de graça. O que que é o período de graça? Você foi mandado embora, você contribuiu alguns anos, né, você pode ser mandado embora e você continua, por exemplo, com 12 meses segurado ainda, se acontecer algum problema com você, você tem direito ao benefício de INSS. Esse período de graça, ele pode chegar até 36 meses, dependendo do tempo de contribuição que você fez. Então, o período de graça nada mais é que um seguro, né. Você parou, por exemplo, de contribuir, mas você tem ainda a garantia de um período ainda que é concedido. Bom, a recusa definitiva, né, do auxílio-doença, né, quando acontece no INSS, entrar com a ação judicial. Você foi negado seu pedido, por exemplo, na perícia. Você recorreu aos recursos administrativos dentro do INSS. Tem tudo e tudo, seus direitos não foram reconhecidos, e você tem toda a documentação, preenche todos os requisitos, e mesmo assim, o perito não foi com a sua cara, algum problema tem lá no INSS, que eles não respeitam o seu direito, você recorra à justiça. Prando sempre, né, quando uma condição de trabalho resulta em uma enfermidade que o incapacita temporariamente, você tem direito a receber o auxílio-doença por acidente. Olha lá, o auxílio-doença acidentário. Simultaneamente, dependendo das circunstâncias, a juiz, a justiça, ela pode interpretar o desenvolvimento da enfermidade que foi diretamente causada pela empresa. E olha aí, portanto, ingressar com o pedido de compensação e conseguir aí comprovar que a empresa foi negligente, é passível de obter aí uma indenização por esse motivo. Quer dizer, olha a responsabilidade da empresa, né? Você já deve ter visto, né? Muitas empresas têm lá tantos dias sem acidente de trabalho. É, com relação a isso no INSS. E outra, quando você sofre um acidente dentro de uma empresa, é preenchido um comunicado de acidente de trabalho. Esse comunicado de acidente de trabalho deve ser apresentado no INSS. Porque vai garantir lá no INSS que o seu problema de saúde que incapacitou é de responsabilidade da empresa, pessoal. Muitas vezes, existe uma sacanagem aí, tá? A empresa não emite a CATE e o INSS, por exemplo, coloca lá o 31, a espécie. Ah, mas por que faz isso? Porque livra a cara da empresa. Principalmente numa condição dessa. Uma negligência, uma, por exemplo, exigir do funcionário uma carga horária que ultrapasse aí o que está nas leis trabalhistas e por isso causa algum problema de saúde nesse segurado. E a empresa tem que ser responsabilizada. Aí você está no INSS com o código 31 que é de qualquer natureza. Quer dizer, já tirou a responsabilidade da empresa. Então, fica muito atento com relação a isso. Pessoal, a empresa tem um batalhão de advogados. Você, para entrar na justiça, você vai lá, contrata um advogado e ainda vai ter que dividir com ele ainda o que você tem direito a receber de atrasados. Agora, para a empresa não. A empresa vai com quatro, cinco advogados, chega no INSS metendo o pé na porta mesmo e é aquilo, né? A gente nunca sabe o que acontece por baixo dos panos também, né? Aqui no Brasil as coisas nós sabemos como é que funciona, né? Bom, quem não juntar documentação em exigência terá o seu benefício negado ou arquivado, tá? Para dar entrada no requerimento no INSS, seja aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença e demais benefícios, deve ficar sempre atento aos casos de exigência, né? No caso lá, lembra que eu falo sempre em vários ídolos, já falei, o ícone lá no portal meu INSS cumprimento de exigência? Eles sempre fazem uma abertura quando falta um documento, uma informação, alguma coisa está incorreta, eles colocam lá cumprimento de exigência, tá? Enquanto você não sanar a exigência, você não tem resposta do INSS, tá? O cumprimento de exigência ocorre durante a análise do requerimento, né? Onde são identificadas aí pendências documentais que precisam ser sanadas, né? Para complementação do pedido, né? A solicitação de prorrogação, né? O INSS avalia e determina se é possível ter um prazo maior ou não. É importante você saber, né? Que 15 dias antes, agora através do teste médio, que é o benefício concedido sem perícia médica por 30 dias, 15 dias antes de encerrar o benefício, você deve pedir uma prorrogação, né? Caso você ainda não esteja recuperado, né? Então, é assim que funciona, pessoal. O benefício de incapacidade temporária concedido ou reativado judicialmente, ele também, ele vai cessar, ele pode ser chamado para passar no pente fino agora em 2024, pode, está na lei, no artigo 60 da lei 8.213 de 1991, tá? Agora, aqueles benefícios que foram concedidos judicialmente com data de cessação, por exemplo, o juiz deu a sentença favorável e informou o INSS, esse segurado vai receber garantida a permanência do benefício por 12 meses. Durante esses 12 meses, o INSS não pode cessar esse benefício, tá? Pode acontecer um erro de te chamar para uma perícia? Pode, e você falar para o juiz, no caso, para o perito, né? Olha, existe a data de cessação determinada pela justiça, o perito não pode fazer nada. Quem está na reabilitação profissional, também, e auxílio doença, se for convocado agora, né, para o pente fino, o INSS não pode fazer nada, porque enquanto você está na reabilitação profissional, o seu benefício e o pagamento desse benefício está garantido, tá? Para te tirarem da reabilitação profissional, você precisa ter uma readaptação para retornar ao mercado de trabalho, você do auxílio doença. Ah, mas ele não conseguiu se adaptar a nenhum curso, ele não teve melhora, ao contrário, houve um agravamento da lesão e a reabilitação profissional não tem o que fazer. Tem sim, aposenta por invalidez. É a maneira, porque se você foi encaminhado para a reabilitação profissional, você só sai da reabilitação profissional quando você estiver pronto para retornar ao mercado de trabalho, porque senão, tira o nome reabilitação, coloca outro nome aí, qualquer sala de estar, passatempo, brincadeira de criança, porque não pode fazer assim. Ah, o segurado não tem possibilidade de reabilitar. Tá, tira ele daqui, dá mais dois, três meses de benefício para ele, excesso de benefício e ele que se vira. Isso não é reabilitação, isso não é atendimento ao segurado, isso não está na lei, o INSS não pode tomar uma atitude como essa. Tá bom, pessoal? Olha para vocês verem quanta coisa tem com relação à incapacidade, tá? Esse vídeo, se eu for ficar falando, nós vamos passar quatro, cinco horas falando de incapacidade temporária aqui. Então, faz o seguinte, faz uma consulta aqui no canal, é muita coisa, tá? É muita coisa e você pode ir assimilando as informações, aprendendo, tirando as suas dúvidas, fazendo uma pesquisa aqui no canal, assistindo um pouco, né? Um vídeo por dia com relação ao assunto, ao problema que você está passando no INSS e com isso você vai ganhando um conhecimento que vai garantindo para você aí recebimento do seu benefício, quais são os seus direitos, caso você tenha uma sensação indevida, o que fazer, como agir, quais são os melhores caminhos. É esse o nosso objetivo aqui no canal, tá bom? Para você que chegou aqui a primeira vez, gostou do nosso vídeo, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber sempre nossos conteúdos em primeira mão, não paga nada, é de graça. E olha, pode ser aquela informação que vai ajudar você com um problema de dias e semanas ou até de meses no INSS. Isso já aconteceu com muita gente que hoje está aqui conosco, né? Que nos acompanha aqui no canal, eu espero poder ajudar, tá? E seja muito bem-vindo. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início, né? Como eu falei, sempre me incentivando, interagindo com o canal, vocês também são responsáveis por esse trabalho, eu não canso de agradecer, que Deus abençoe aí a tua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim e para minha família. Eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.